30% das mulheres brasileiras nunca tiveram orgasmo. Mito ou verdade? É isso aí, verdade. Quando você não se toca, quando você não se conhece, quando você não tem prazer sozinha, como é que você vai ter prazer estando numa relação, tendo uma vida sexual ativa, né? Acaba sendo muito frustrante. E é essa dificuldade do autoconhecimento que leva a essa falta de prazer, onde está essa busca, como fazer essa busca. Tudo isso junto pode atrapalhar a obtenção do prazer e do orgasmo e gerar esse índice terrível de 30% das mulheres nunca terem chegado ao orgasmo.